Muito bem, meus amigos, tá muito estressado aí falando de reforma administrativa, de Paulo Guedes, de Bolsonaro, então hoje nós vamos extravasar, né? Vocês sabem que eu tô aqui com a nossa querida geladeira que não funciona, né? É a nossa geladeira armário, né? Do golpe que a gente tomou quando a gente se mudou, com as nossas provisões aqui. Aliás, essa geladeira aqui, nós queremos nos desfazer dessa geladeira. Então, você que nos vídeos reclama que não aparece essa geladeira, quer levar essa geladeira pra sua casa, nós vamos leiloar essa geladeira aí, dar um lance aí de um, dois reais, pega essa geladeira e vai. E hoje nós vamos fazer o unboxing. Peguei dinheiro do YouTube, comprei uma cadeira gamer, porque falaram que vale a pena, que minhas costas ficam doendo, que eu fico no computador trabalhando, e aí as costas doem, então hoje vamos fazer o unboxing, não vou falar nada de política, vamos falar só de unboxing de cadeira. Vamos lá? Então vamos lá. Primeiro você vai precisar de uma faca, né? Então você já vai chegar aqui, ó. Ó. Vamos deixar aqui por enquanto. Isopor. Almofada. Os braços aqui e o assento já. Isso aqui, não sei o que que é, vamos descobrir. Já o negocinho pra acertar, acho que isso aqui, imagino que seja pra acertar o tamanho da cadeira. O assento, uma caixa, depois a gente vai ver o que que tem nessa caixa. O assento da cadeira, o assento da cadeira, relativamente pesado. Manual. Manualzinho de instruções. Opa! Ah, isso aqui acho que é pra botar as rodinhas, né? E ficar... É um drone. Vem um drone grátis. Ficar dando rolê com a cadeira. Agora vamos passar pra montagem da cadeira. Vamos começar pela base. Bota as rodas. Não consegui. Tá pensando o que, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não. Vamos tentar ver se dá pra fazer alguma coisa no assento. Parece que são as teleras confortáveis. Tirar essa proteçãozinha aqui. Abrir. Isso aqui. Nossa. Uma almofadinha. Um zíper. E no zíper tem só o preenchimento. Não, um bar. A almofadinha, né? Deve ser pra... Tipo aqueles assentinhos de cinema, pra você que é anão. Tipo o Arthur. Que é minúsculo, ó. Almofadinha pro Arthur. Pra ele ficar numa posição ali, numa altura de ser humano. O assento. O assento não, né? Esqueci o nome disso aqui. O encosto? O encosto. O encosto. Não tem que lembrar. O último encosto. E aí? Como será que põe o encosto? Tem dois parafusitos aqui. Ah, acho que é aqui, ó. Acho que põe aqui. Eita. Acho que encaixa aqui. O problema é você encaixar os dois lados aqui. Ixi, aí eu ponho um lado e sai do outro. Quer ver? Certeza aí. Sai. Bom, já vi que eu vou sofrer montando isso daqui. Então, a gente vai montar e depois a gente vai mostrar pra vocês. De cavalo. Duas horas depois. Seguindo o manual aqui, ó. É pra tirar esse parafuso aqui. Opa, tô apertando em vez de tirar. Já vem, essa própria chave já vem com a cadeira. Aí tá falando que pra colocar o encosto precisa tirar esses parafusos daqui. Kim, conta pro pessoal o que que você fez aqui, ó. Aqui, ó, basicamente, essa é uma partezinha que veio separado. Lembra que eu abri na caixa. Aí eu tirei esse parafuso, tirei esse e esses quatro. Coloquei essa peça, aí parafusei de novo. Aí aqui também, ó, a parte da base. A parte da hora de colocar a rodinha, a gente tentou forçar. Porque no manual tava dito que é só força. Mas tem uma pecinha assim que é só você encaixar. E aí você dá uma porradinha, vai, em cada rodinha. E aqui o negócio, acho que é regulação a gás, do acento. Não entendi muito bem o que que é. Deve ser pra subir e descer também que você encaixa esse negócio aqui. O copinho de imagem. Boa. Aqui vamos... É pra tirar os quatro, vamos ver no manual. É, remova os parafusos. É, todos os parafusos. Aí. Aí pra colocar a base aqui que a gente tava apanhando, tinha que tirar esses parafusos aqui com a chave. Bota aqui. E aí, é só colocar aqui. O problema é alinhar. Aí o manual fala pra colocar todos antes de apertar, pra ficar mais fácil. De... Porque senão você consegue... Se você coloca um lado e depois coloca outro, fica difícil de encaixar. E aí, o manual diz que depois que você conseguiu colocar em todos, você já pode apertar. E... Um pequeno erro de percurso. Agora a gente vai apertar e vai colocar. Os anezinhos aqui, eu não sei porque que tem, mas atrapalha. Tá torto isso aqui. Tá torto! Para de gravar enquanto a gente resolve essa dor de cabeça aí. Olha aqui, rapaz, você tá ficando muito burro, hein? Tem vezes que eu tenho vontade de te dar uma bifa. Tá aqui, ó. Devidamente encaixado. Firme aqui de um lado. Firme do outro. Agora todas as peças se encaixaram. Agora já é pra colocar aqui. Como é que encaixa esse negócio agora? Ai, meu Deus! A cadeira está louca! Eu tenho a leve impressão de que não é esse. É o peão da casa própria! Oi! Mano, não tá dando certo esse manual aqui, velho. Vamos ver o regimento interno da Câmara aqui. Ah, porra! Importância do deputado estudar o regimento, né? É só botar aqui agora, ó. Dá uma levantadinha aqui. Dá uma levantadinha. Aí, peraí! Dá mais uma levantadinha. Pera, 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 pera! Baixa. Aê! Sabia que o regimento ia ter resposta. O que é um parlamentar que sabe o regimento, né, Kim? Eu nunca mais vou sair daqui. Agora eu vou trabalhar com... Os habitantes daquela aeronave lá do Wally. Só vou arcar assim, ó. E aí, depois... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma